Amigos da Rádio Difusora, nós estamos no ar com mais uma entrevista especial. Hoje nós vamos falar sobre os desafios do turismo na busca de uma retomada em meio à pandemia do novo coronavírus. E um trabalho intenso que vem sendo desenvolvido da nossa região uva e vinho, da própria Serra Gaúcha. E também em nível de Estado na busca da definição de um protocolo e que esse protocolo possa ser adotado garantindo um retorno independente de cores de bandeira. De um lado a saúde em primeiro lugar e o setor do turismo tem defendido isso, mas também tem defendido o operar com responsabilidade. E por isso foi criado o Comitê de Retomada do Turismo do Rio Grande do Sul. E esse comitê ele conta com a parceria de empresários do G30, que é um grupo de empresas e parceiros, grandes parceiros aí da região, que tem discutido essa situação e esse cenário. E uma das empresárias que faz parte desse grupo, diretora do Hotel Espado Vinho, aqui do Vale dos Vinhedos, Débora Vilas Boas da Daut, representando o Comitê do Enoturismo e participado dessas discussões e de algo que tem sido desafiador. Como defender essa volta responsável, impactos em um setor tão pujante. Como é que tem sido planejar esse retorno, Débora? O que você pode falar para quem nos assiste, quem também nos ouve, através das plataformas aqui da Rádio Difusora? Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, caros ouvintes. Acho que são momentos que a gente está atravessando que são de tanta dificuldade, de tanto desafio, que qualquer coisa que você diga que está planejando para o futuro já fica um pouco prejudicada pela ansiedade que as pessoas estão vivendo no presente. Então, muita gente diz que esse é um período de grandes incertezas. Na verdade, eu não conheço o período da história da humanidade em que a gente não tenha vivido grandes incertezas, porque ninguém tem muita certeza daquilo que vai vir no futuro e todo o planejamento que a gente faz é muito suscetível a todas as condições externas, as variáveis. Mas, nesse momento, eu acho que aliado a essa característica normal da vida, a gente tem também um medo no ar. Um medo que está sendo amplamente alimentado. E, ao invés de a gente ter cada vez mais acesso a informações que sejam claras, que sejam precisas, que sejam científicas, a gente vem recebendo informações na base do eu acho, eu penso, eu acredito. E isso acaba tendo o mesmo peso, às vezes mais peso do que informações que são as informações que deveriam vir através dos órgãos instituídos. E, Felipe, que bom que você faz parte da boa mídia que estabelece o contraditório, porque até na mídia, falando como jornalista, como colega de profissão, a gente tem visto uma tendência muito explícita que prejudica a comunicação. Quando nós começamos esse movimento pela retomada do Rio Grande do Sul, era basicamente para trazer a informação correta para as pessoas, não só para as pessoas que são ligadas ao setor do empresariado, ao setor do turismo, mas ao grande público que, de repente, ficou amedrontado dentro de casa, se sentindo preso, sem saber quais são as condições para retomar a vida. Porque não é só uma retomada da economia, é uma retomada das rotinas, da vida, do trabalho que faz com que a gente se sinta honrado. Então, eu acho que o nosso movimento, acima de tudo, é um movimento da comunicação correta, de passar as informações que são precisas. Sim, existe um vírus com o qual nós teremos que conviver. Aquela primeira ideia de que nós tínhamos, quando surgiu a pandemia, em março, quando foram instituídas as primeiras regras, restrições, os primeiros fechamentos, era de que isso passaria em 40 dias. Então, se estabelece uma quarentena. Ah, tudo bem, 60 dias. E, na minha opinião, um pouco cedo demais, se começaram a tomar medidas muito drásticas, sem prever que, se elas não tivessem o acompanhamento de um grande planejamento, elas simplesmente fossem sendo estendidas eternamente, isso provocaria efeitos colaterais ainda piores do que a própria pandemia. Que foi o que aconteceu. A gente, qualquer empresário, qualquer negócio, consegue sobreviver 20, 40, 60 dias com caixa zero. Mas quatro meses e sem perspectiva de quando vai abrir de novo, de uma forma minimamente estável, isso é impossível. E isso gerou uma quebradeira enorme no nosso setor. Hoje, pelos dados da Brasel, mais de 40% das empresas ligadas à gastronomia já fecharam as portas no Rio Grande do Sul. E se esse abre e fecha continuar, da forma como ele está, a gente vai perder mais 20%. Então, imagina um setor do tamanho que é o setor da gastronomia, um dos que fazem parte também do setor de turismo, ter 60% de desaparecimento de fechamento. E isso se reflete em todas as outras áreas, principalmente a área do turismo, que foi a primeira a ser fechada e provavelmente será a última a abrir. Então, pensando em todas essas questões, um grupo de empresários que já vinha há muito tempo trabalhando, a gente já tem um trabalho de três anos, no planejamento do desenvolvimento turístico, principalmente da Serra Gaúcha, mas claro que a gente acaba estendendo isso para outras regiões, porque todos trabalham em conjunto, o Rio Grande do Sul é um só. Quando a gente percebeu que existia esse buraco de informações e de lideranças para poder ajudar a sociedade, principalmente no setor do turismo, a caminhar para a retomada, a gente se uniu e começou a pesquisar. O trabalho é extremamente técnico, nós temos hoje mais de 400 empresas de vários setores do turismo, temos mais de 90 entidades, entidades de peso como o Sebrae, do setor vitivinícola, do setor industrial, temos também hoje 43 municípios e conselhos que estão já signatários desse movimento da retomada do turismo e como primeiro passo, nós reestudamos todo o modelo que foi proposto pelo governo do Rio Grande do Sul, o modelo de distanciamento controlado, que concordamos, precisava ser feito, foi feito, mas precisa sim de atualização e de aperfeiçoamento porque a realidade não é a mesma do pico do verão quando tudo isso aconteceu. Nós estamos no pico do inverno, pior momento das doenças respiratórias, quando normalmente todas as UTIs do estado inteiro estão lotadas. Bento Gonçalves, por exemplo, no ano passado tinha 116 leitos ocupados nessa época. Esse ano ele está com 80 e poucos, esses foram os últimos dados que eu recebi. Então, temos menos do que ano passado, mas sim, temos leitos ocupados. Só que o critério hoje da bandeira está muito em cima de quantos leitos estão ocupados, sem contar que muitos municípios não têm leitos e acabam concentrando no município que é o macro da região. Então, aquele município que cede leitos é penalizado, com uma bandeira vermelha, enquanto os outros que são o foco e estão enviando seus pacientes, não são. Então, é uma métrica que precisa ser reavaliada. E fizemos um trabalho, então, muito grande, analisando protocolo por protocolo de todas as bandeiras, todas elas, e a única coisa que é mudança mais significativa do que está proposto é que não existe o abre e fecha em todas as bandeiras, exceto na preta, óbvio, mas também não acredito que nenhum governante vai nos deixar chegar à preta, mas exceto na preta, existe a abertura, só que uma abertura dentro de restrições, com segurança, levando em conta a capacidade de atendimento para atuar com cada uma dessas situações. Isso foi levado, então, a esses prefeitos, que os signatários são amplamente favoráveis à adoção desse modelo. Nós já levamos ao secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, o secretário Lorenzoni, que foi extremamente receptivo, nos ouviu em detalhes, montou um grupo de análise desse projeto e o levou ontem ao governador. A gente está, inclusive, muito ansioso para saber qual será o posicionamento do governador, porque se houver, então, essa evolução no sistema de bandeiras, nós teremos condições, como sociedade, como empresariado, de fazer uma retomada gradual e segura, com toda a responsabilidade. O que a gente tem medo é que, do dia para a noite, então abre. Como assim? Ninguém está preparado. Então, a gente precisa criar essa dinâmica de, ok, vamos caminhando para uma retomada, para uma volta à normalidade que a gente já sabe que não será a mesma diante da pandemia, mas tomando todos os procedimentos que são necessários, que são muito básicos, todo mundo já conhece, das higienes, do gel, da medida de temperatura, até mais complexos, que envolvem algumas regras sanitárias novas, envolvem alguns procedimentos e alguns controles novos, como, por exemplo, controle de ar que se respira dentro dos ambientes por causa da climatização. Então, tem muitas regras simples e tem algumas complexas que terão, sim, que ser adotadas, mas que precisa de tempo para serem colocadas em prática. E isso acontece com esse processo de uma retomada feita em parceria com o poder público e o poder privado. E no começo da intervenção, Débora, você falava do desafio da informação, da informação correta chegar para as pessoas. Infelizmente, estamos na terceira semana da bandeira vermelha e isso traz exigências ainda maiores, é claro que a saúde em primeiro lugar, mas nós aqui estamos defendendo o equilíbrio das duas coisas, saúde e economia. E nós vimos empreendimentos no Vale, nós vimos em outros roteiros aqui da nossa região que tomaram as medidas, separaram mesas, ampliaram distanciamento, álcool gel, enfim, as medidas que nós já conhecemos. Mas as pessoas queriam sair, e nós vimos aí até filas de pessoas, movimento de carros, e isso gerou opiniões. Tem gente que começou a criticar os roteiros, mesmo esses roteiros, tomando as medidas exigentes que a lei pregava naquela oportunidade. Como levar essa mensagem? Me parece que é um grande desafio que as pessoas compreendam que há regras e que o empreendimento, às vezes, não tem culpa se mais pessoas podem transitar ali no roteiro. Nós vimos muitas opiniões, os roteiros têm discutido isso, né, Débora? É verdade, é que as pessoas fazem um distanciamento da sua realidade para a realidade do outro. E, às vezes, nesse distanciamento, elas perdem a capacidade de empatia. Então, o que acontece? Se você está fazendo, se você opta e pode, e é uma pequena parte privilegiada da sociedade que pode fazer o distanciamento, você ainda assim quer na sua casa comida do supermercado, delivery, você quer os produtos de limpeza para manter sua casa bem organizada, se você se sentir mal, você quer ser atendido no hospital, se você precisar fazer um pagamento, fazer alguma coisa, você quer que esses serviços estejam disponíveis. Bom, essa estrutura essencial, ela tem um custo em termos de mão de obra que precisa estar disponível para fazer isso. Então, se essa mão de obra consegue fornecer esses serviços essenciais dentro de padrões de segurança, outros setores da sociedade conseguem fazer o mesmo. E a gente brinca muito na hotelaria que o único ambiente tão saudável e tão limpo quanto um hospital é um hotel. Porque as regras sanitárias do Brasil são das mais restritas do mundo. E para você manter um empreendimento aberto no Brasil, você tem que seguir essas regras na risca. Ainda mais em cidades como as cidades gaúchas, que são cidades que já estão acostumadas a trabalhar com a excelência do turismo. Então, o que as pessoas não estão percebendo, e aí que falta informação, é que nós já passamos do período em que é possível uma restrição completa, um distanciamento completo. E a próxima etapa, a etapa que nós estamos vivendo agora, é das pessoas aprenderem a conviver com o Covid até que seja possível uma cura ou uma vacina. Isso pode levar meses ou pode levar anos. Ninguém hoje pode afirmar quanto tempo vai ser esse período. Mas a sociedade não pode mais ficar em stand-by. Então, o mais inteligente agora é aprender a conviver com isso. Sim, você pode sair obedecendo algumas regras. Então, os ambientes, os locais que estão abertos, já estão abertos dentro dessas regras. Estão sendo fiscalizados. Aqui em Bento Gonçalves é um case para o resto do país. Nós, logo que houve essa pandemia, Bento Gonçalves se organizou, pegou protocolos internacionais, estabeleceu seu próprio selo de segurança. O Ministério do Turismo também tem o seu selo, que também está disponível. Lá no Espada do Vinho, nós temos os dois selos, do Ministério do Turismo e do município. E esses selos, eles já estabelecem práticas diárias de controle do ambiente, das instalações. Todas as pessoas que entram e saem são monitoradas de temperatura. Todos os hóspedes recebem um check-up completo antes de se hospedarem. Então, a gente tem mecanismos. Nos restaurantes, mesmo dos roteiros, você pode até ver carros, mas isso não significa aglomeração, porque o que realmente vale é como está acontecendo dentro do restaurante. Se existe um distanciamento, se existe um controle de fila, se existe a asepsia na mesa, se os garçons estão de máscaras, se as regras sanitárias foram cumpridas. Então, mais do que criticar quem precisa voltar ao trabalho e o estar fazendo dentro das novas regras, as pessoas precisam perder o medo e pensar, ok, chegou na segunda fase, agora eu tenho que sair de casa e aprender a viver dentro dessa nova normalidade. E aprender a... Não posso simplesmente sair de casa com um grande grupo de amigos e esquecer de máscara, esquecer de álcool gel, esquecer de distanciamento, como eu fazia antes. Então, é uma conscientização que a própria população, os próprios consumidores, os próprios clientes precisam aprender a ter. E é por isso que a retomada é importante, ela tem que ser gradual. Vai acontecer alguns deslizes, vai acontecer algumas aglomerações. A gente que convive com o setor de serviço sabe que isso sempre aconteceu. Não é uma exceção de agora. E isso existe fiscalização, existem leis, existem regras que serão aplicadas. Mas a gente precisa começar a retomar a normalidade, porque esse país não é um país de primeiro mundo. Aqui a gente não pode, a grande maioria da população não pode se dar ao luxo de ficar em casa sem trabalhar. Na parte de eventos, gostaria que você falasse a respeito, porque nós tivemos aí uma postergação de eventos através do calendário do município de Bento Gonçalves. Alguns eventos foram adiados para o segundo semestre e agora estão sendo esticados até para 2021. E uma nova tendência se aproxima, que é pelo menos para começar os eventos online, para não perder, digamos assim, essa vocação que nós temos, inclusive, graças a uma grande estrutura que há por aqui. Como se projetar essa retomada de eventos? Porque, além da diminuição de circulação de pessoas, seja na hotelaria, na gastronomia, os eventos trouxeram um impacto muito grande. Como é que esse comitê tem pensado em uma retomada responsável, alinhando a questão de eventos para resultados econômicos e também resultados turísticos, com protocolos, naturalmente? Bom, o setor de eventos, ele é conecto ao setor de turismo, mas ele é independente. E existe um grupo chamado Live Marketing, que reúne o setor de eventos gaúcho do Rio Grande do Sul e que já está, inclusive, alguns passos adiantados em relação ao nosso comitê da retomada, porque eles já refizeram todos os protocolos, já reestudaram todas as bandeiras, propondo também adequações para que a retomada dos eventos seja gradual. Ela vai ser, claro, muito mais para frente do que a retomada dos outros estabelecimentos turísticos. É o setor mais impactado de todos, mas é um setor que tem uma grande criatividade, uma grande capacidade de se reinventar. Então, eles têm feito, realmente, as lives, eles têm feito, readequado as suas estratégias de comunicação para, quando o evento puder acontecer, eles possam rapidamente colocá-lo de pé. Eu acho que um dos grandes exemplos do Rio Grande do Sul é o Fistures. Eles têm trabalhado muito pontualmente, semanalmente você consegue entender como é que eles estão se organizando para acontecer e a gente espera que aconteça. Claro, vai ser um evento diferente, com outra dinâmica, com outra circulação. Existem possibilidades de você fazer a circulação. Assim como você circula num shopping, você pode circular num evento, mas vai ser diferente a tua interação com os estandes e a forma como você vai aproveitar aquele momento. O que vale a pena dizer do setor de eventos é que ele pode começar pequeno, por exemplo. Os estabelecimentos já conseguem reunir pequenos grupos de pessoas que ou se programaram tão adequadamente para isso que fizeram teste antes, então, entre elas, elas sabem que elas podem conviver ou que são imunes, ou que alugam salas que seriam para 300 pessoas e fazem uma reunião menor de 30 pessoas, com os distanciamentos, com todas as regras. Então, a retomada vai se dar também de forma gradual, dos pequenos para os grandes. E o grupo Live Marketing também está realizando eventos teste, que são eventos que vão acontecer com um público selecionado, já preparado, já conscientizado, para testar essa dinâmica de como vai acontecer o evento quando ele realmente puder ser realizado. Então, é uma nova realidade e acho que o setor de eventos ainda é a que mais vai ter que trabalhar sobre isso, mas a gente está caminhando. Acho que é um setor muito unido, acho que em Bento Gonçalves tem Convention Bureau que faz um trabalho muito responsável sobre isso. Então, eu acho que a gente está numa cidade que é uma cidade modelo. A gente tem um prefeito, que eu não me canso de bater palmas, porque realmente ele é um dos mais atuantes, desde que nós nos estabelecemos no Rio Grande do Sul, é um dos mais atuantes que nós conhecemos. Ele tem uma consciência muito clara das necessidades da cidade e bateu no peito para dizer sim, governador, eu aceito a autonomia, eu consigo fazer uma gestão local muito acurada. Temos um excelente secretário de turismo que também tem se movimentado bastante, está no dia a dia da fiscalização do selo que a cidade implantou. Temos o SEG, que é um dos braços mais importantes da nossa indústria de turismo. Hotelaria e Gastronomia muito atuante através da Márcia. Então, a gente tem aqui uma situação muito privilegiada e nós temos condições de, através das atitudes que nós estamos tomando, nos tornarmos não só um exemplo de excelência para o resto do país, continuar sendo esse grande destino turístico que é o Rio Grande do Sul, em especial a Serra Gaúcha, na qual o Vale dos Vinhedos está inserido, e de nos tornarmos, por que não, o destino mais seguro do Brasil. Muito bem. Está certo, Débora. Queria te agradecer, né, esse bate-papo sobre a expectativa de retomada que todos nós estamos vivenciando, né, comunidade, né, visitantes, querendo explorar cada vez mais a nossa região. E a gente sabe que o turista, aqui da região, o mais próximo, né, é o primeiro a voltar e, de fato, né, esperamos que a saúde esteja ao nosso lado e que nós possamos continuar alinhando, né, saúde, economia e também a questão do turismo. Muito obrigado pela sua entrevista, sucesso nesse comitê e que nós tenhamos boas notícias logo adiante. Um bom dia e um bom trabalho. Bom dia, Felipe. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado.